Música A primeira segunda-feira de 2015 começou movimentada na UFSM. Ao invés dos universitários, os corredores e salas de aula do prédio anexo ao centro de educação foram tomados por professores. O seminário final do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa reuniu os trabalhos desenvolvidos no programa durante o ano de 2014. O seminário envolveu 700 professores em 22 grupos de trabalho com o objetivo de trazer novas perspectivas para o ensino da matemática. Nesta edição do Pacto, os polos da UFSM em Santa Maria, Santa Rosa e Caxias do Sul atenderam mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul, totalizando cerca de 200 horas presenciais de estudo. Rita foi uma das 45 formadoras de professores. Para ela, o trabalho foi gratificante. A gente fez todo um trabalho durante o ano e teve um determinado momento que eles tinham que fazer um vídeo e trazer e apresentar uma tarefa de casa. Quando elas trouxeram o vídeo e a gente viu as nossas sugestões e atividades e aquilo que a gente acredita ser uma educação de qualidade acontecendo na sala de aula foi uma realização muito grande. Os professores puderam desenvolver vários tipos de jogos e brincadeiras com o objetivo de ensinar a matemática de uma forma lúdica. O programa do Pacto, ele trouxe para as salas de aula essa diversidade de atividades, são ações reflexivas, são atividades lúdicas que as crianças pensam que estão brincando e na verdade elas estão aprendendo. E elas gostam de estar na escola por causa disso, porque elas acham que ali é um lugar para brincar e na verdade elas estão aprendendo. Para esta professora, que atua há mais de 40 anos no ensino básico, o Pacto vem para mostrar que a matemática não é um bicho-papão. O PNAIC veio resgatar a matemática, veio trazer a matemática e mostrar para os alunos, a comunidade, os professores, que você pode ter um olhar diferente com a matemática. É olhar a matemática com a outra lente dos olhos, porque nossos alunos se acostumaram, que eram bicho-papão, e não queriam estudar matemática. Aí o PNAIC veio resgatar isto. A UFSM teve um papel significativo em mais uma edição do Pacto. O programa do governo federal se compromete a garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do terceiro ano do ensino fundamental. São 2 milhões de reais por mês de bolsas, que são destinadas a esses professores para eles receberem a formação da universidade e levar aos seus municípios. O nosso programa hoje coordena a metade do Rio Grande do Sul, está sob a nossa responsabilidade. Indiretamente temos 35 mil pessoas beneficiadas pela ação do Pacto Nacional pela Alfabetização. Nesse seminário final, a gente pode perceber que esse mito que se teve da matemática, os professores também estão vendo a matemática com outros olhos e percebemos hoje aqui nesse seminário quanta coisa linda foi feita, foi criada e chegou até os alunos. O seminário aconteceu até o dia 7 de janeiro e contou com palestras, debates e apresentações culturais. Eu quero ter um milhão de amigos que virem mais fortes.